Quem resiste a um delicioso pastel de farinha de milho? Essa iguaria é patrimônio cultural de Pouso Alegre, no sul de Minas, e foi distribuída de graça sábado na Praça Senador José Bento. Foram cerca de 3 mil pastéis que agradaram bastante quem passou por lá durante a sétima jornada do evento Patrimônio Cultural. Filas imensas se formaram na Praça Senador José Bento. Todo mundo queria o tradicional pastelzinho de milho. Bom pastelzinho, muito bom. Hum, delicioso. Valeu a pena ficar na fila? Valeu. Peguei de queijo, tá maravilhoso. Você gosta muito desse pastel? Sim. O que você tá achando hoje de ganhar o pastel? Bom. Três barracas foram montadas no meio da praça. Cerca de 3 mil pastéis foram fritos na hora e entregues quentinhos. Todos de graça. Para a Divina, o tempo de espera valeu a pena. Mesmo que você pegue uma fila imensa, mas é gostoso, porque você conhece gente diferente na fila quando você tá ali participando. Acabei de conhecer uma moça ali de Congonhava, a gente ficou conversando até chegar na fila. Nem viu? Não, nem percebe. Passa rápido. É uma delícia. Nelson é de São Paulo e mudou para Pouso Alegre em novembro do ano passado. Ele conheceu o pastel de milho na primeira jornada do Patrimônio Cultural que aconteceu na cidade. Não conhecia. São Paulo não tem esse pastel. Pastel com a farinha de milho só aqui. Conheci só aqui em Minas, em Pouso Alegre. Há mais de 100 anos, o pastel de milho é sucesso aqui em Pouso Alegre. Ele é tão importante para o município que é considerado patrimônio cultural desde agosto de 2010. Aqui na cidade são mais de 60 estabelecimentos que vendem o famoso pastelzinho. Por todo esse destaque, ele virou personagem principal da sétima jornada do patrimônio cultural de Minas Gerais. A sétima jornada do patrimônio, ela é uma das ações que o governo estadual, por intermédio do ICMS, repassa para os municípios, no fundo que chama FUNPAC, a verba para a manutenção dos bens culturais tombados que tem no município. O pastel, ele foi tombado em 2010, é um patrimônio imaterial e ele é muito importante aqui em Pouso Alegre. Se você estiver andando nas ruas aqui, você vai ver que na frente das barraquinhas de pastéis existem filas. Todo mundo adora o pastel e as pessoas de fora vêm em Pouso Alegre para comer o pastel. Ele é muito famoso. A receita que virou tradição é bem antiga e vem dos primeiros povoados da cidade. Há uns 100 anos, passa geração em geração, de família em família, que se segue e vai se perpetuando até no dia de hoje. Basicamente a farinha de milho, biju, a proporção de polvilho e o sal escaldado na água quente, faz a massa, abre, que usa na cozinha, abre na mão e tem cilindro eletrocializado para fazer. Uma das barracas montadas na praça é da Ana Maria. Ela faz o pastel há mais de 30 anos e tem orgulho de sustentar a família com a venda dessas delícias. Eu, meu marido, meu filho, meu sobrinho, meu irmão e Samã. E por que vocês decidiram trabalhar com o pastel? A entrega dos pastéis marcou o encerramento da sétima jornada cultural do patrimônio de Minas Gerais, realizada durante todo o mês de agosto. Além de diversão, então, tem retorno financeiro para o município, com certeza.